Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje fazendo cerca. Deus preparou nos arrendar um pedacinho de terra aqui pela fé. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Olha o barulhinho. Olha que delícia. Estou no campo hoje, fazendo uma cerca. Tem um boizinho que está escapando aqui. Estou aí com meus filhos, que meus filhos foram lá buscar água para nós e pegar um palanque. Aí resolvi parar e fazer um vídeo aqui. Deus falou assim, fala na palavra aqui no Salmos. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Eu não sei, irmãos, o que você está precisando. Qual tem seu motivo da sua, talvez da sua angústia, da sua tristeza. Talvez você já orou a Deus e Deus não respondeu. E você já está desesperado ou desesperado. Quer dizer, para você, não se desespere. Confie em Deus. Porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir e suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que Ele prometeu para mim e para você. Mas há um processo na nossa vida, amém? Há um processo que nós temos que passar. Olha o ventinho gostoso. Talvez você não consiga sentir o vento. Mas através do vento, Deus fala através do vento. Através da natureza. O Salmo 19, os irmãos voam ler lá. Você vai falar que Deus fala através da natureza. Mas talvez Deus está usando desse vídeo para falar com você. Não se desespere. Não se desespere. Não desista daquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus falou para você no seu coração. Talvez está doendo demais. Porque o homem decepciona. Amém? A medicina decepciona. Os parentes. Irmão de igreja decepciona. Mas Deus não. Deus não desampara. Deus não desampara nós, não. Então, fica firme na promessa. Levanta a cabeça. Amém? Dá uma glória a Deus bem alta e vai para cima. Deus vai dar estratégia para você. Deus vai fazer você triunfar ainda. Você vai dar a volta por cima. Isaías 50... Isaías 61, 7, se não falo a memória. Deus fala assim que no lugar da humilhação, Deus dá dupla honra. Então, recebe a sua dupla honra hoje. Amém? Se alguém te milhou, fica em paz. Deus vai te honrar. Se alguém falou mal de você, fica em paz. Deus vai te honrar. Não importa o que falo, penso em você. O que importa, o Deus Todo-Poderoso fala. E esse você se importa. Agora, o resto é resto. Amém? Deus te abençoe. Que as bênçãos do Senhor Jesus que enriquece, sem acrescentar dores, possam estar sobre sua vida, sobre sua família, sobre seu sonho. Saem desse sofrimento e vão pra cima. Vão trabalhar. Amém? Lá, limpo as lágrimas do rosto aí. Toma um banhão e vão pra cima. Deus abençoe. Um domingo abençoado pra vocês. Amo vocês de graça. Deus abençoe.